Olá, eu sou o professor Cadu, coordenador do curso de Letras da Uniplac e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais a respeito desse curso que tem 50 anos de história, já formou muitos profissionais de sucesso e o próximo certamente pode ser você. Afinal, o nosso curso fornece duas habilitações. No curso de Letras da Uniplac você sai com habilitação em língua portuguesa e em língua inglesa. Ambos os idiomas são estudados ao longo de oito semestres de modo presencial aqui na instituição. A grade do curso concentra disciplinas voltadas para a área de estudos linguísticos e literários, além, é claro, das disciplinas de formação geral e de formação pedagógica, como didática, pesquisa e prática pedagógica, políticas públicas na educação básica. A partir dessas disciplinas, um leque de oportunidades e de atuações profissionais se abre para você. Além de atuar como professor de língua portuguesa ou língua inglesa em escolas públicas e particulares de ensino fundamental e ensino médio, você também pode atuar como revisor, intérprete, tradutor e produtor de textos para empresas públicas e privadas nas mais diferentes áreas de atuação. E se você tem interesse especialmente pelo magistério, se você deseja ser professor, é importante destacar que o curso de letras, por ter as duas habilitações, acaba abrindo um universo de possibilidades no mercado de trabalho, dentro da educação. Então, pense nisso, conheça mais a respeito do nosso curso nas nossas redes e venha cursar letras na Uniplac. Nós esperamos você! Obrigado!